No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Na vida de muitos jovens brasileiros, pedras não faltam. Gravidez na adolescência, ter de trabalhar cedo para ajudar os pais. Por esses e por tantos outros motivos, os estudos acabam ficando de lado. Mas nunca é tarde para recomeçar. Através do Pro Jovem Urbano, jovens com idade entre 18 a 29 anos estão tendo a oportunidade de trilhar novos caminhos. O objetivo do programa é elevar a escolaridade e capacitar os alunos para o mercado de trabalho. Além da conclusão do ensino fundamental, são oferecidos aos estudantes dois cursos profissionalizantes, culinária e construção e reparos. Na cozinha, eles aprendem as técnicas necessárias para agradar o paladar. A gente dá ao mesmo tempo a parte de estudo, do ensino fundamental e tenta já colocar esses meninos, já são homens e mulheres, de volta no mercado. O que aprendem em sala, eles aplicam em casa, no dia a dia. Mudou tudo, eu já sempre gostei de cozinhar, então eu faço comida em casa. E para mim aprender, mas pratos variados. Mudou muito, eu já gosto de cozinhar, fazer as coisas para a família. No curso de construção e reparos, muita concentração e eficiência para lidar com redes elétricas e sistemas de segurança. A grande dificuldade nossa, da maioria deles, é que eles chegam sem experiência nenhuma. Então, por isso que ele tem um valor muito grande para esses jovens que estão nessa faixa de idade, que vai atender a ansiedade deles. É sair com a área profissional depois do curso, com um diploma certificado pelo Ministério da Educação, inclusive da área profissional, porque o mercado é aberto hoje. As aulas acontecem num período de 18 meses, durante o qual o ProJovem oferece auxílio de R$ 100,00 por mês para cada participante. Os que tiverem filhos com idade de 0 a 8 anos, podem levá-los para a escola. O local possui educadores para cuidar das crianças. Nunca é tarde demais voltar a estudar. Durante o período das aulas, tem alimentação e tem todo um processo de acompanhamento diário do andamento desses estudos, bem como na segunda parte do curso, as pessoas terão também um ensino profissionalizante dentro dos arcos que são oferecidos. Os interessados em participar do programa devem comparecer à Secretaria de Educação, na Avenida Getúlio Vargas, número 200, sala 34, no centro, das 8 da manhã às 7 da noite. Para obter outras informações, ligue 21048251. Para a matrícula, é necessário apresentar o original e cópia do CPF, carteira de identidade, comprovante de residência, além do histórico escolar ou da declaração de escolaridade. Meu nome é Rita Tatiana Moreira de Assis, eu moro no bairro Nova Era, tenho 34 anos. Eu entrei no Projovem em abril de 2009 e concluí os 18 meses a que ele se propõe, não faltava aula. E assim, eu entrei mesmo com o intuito de conseguir o diploma, porque o Projovem ele dá um benefício. É importante o benefício de 100 reais? É muito importante. Porém, para mim, o meu foco nem era o valor, era mesmo o aprendizado. E ali eu fiz amizades, os professores maravilhosos, e eu tenho eles, eles foram, ficaram meus amigos na época em que eu fiz o Projovem, e hoje em dia eu tenho contato com algum deles até hoje. Tem dois, assim, que me ajudam muito, tem me ajudado muito. Estou no último período do curso de gastronomia, e eu tenho o sonho de poder concluir o meu curso e fazer uma pós-graduação. E eu almejo ir para a França, que é a escola de gastronomia na França, e eu vou conseguir, eu vou conseguir.